Opa, tudo bem? Seguinte, se você chegou até esse vídeo procurando saber mais informações sobre esse produto assista esse vídeo até o final porque eu tenho um alerta para te fazer mas antes, deixa um like nesse vídeo e deixa um comentário dizendo onde foi que você conheceu esse produto foi no Facebook ou em algum outro lugar? Deixa um comentário aqui embaixo me dizendo então vamos lá, você sabe que esse produto é digital, você vai comprar e vai receber ele digitalmente no seu e-mail mas além do produto, existe outra coisa que você ganha ao adquirir esse produto que é o suporte do dono do produto, a pessoa que vai te ajudar quando você tiver algum problema vai tirar suas dúvidas e vai caminhar com você rumo ao seu sucesso porém, o alerta que eu quero te fazer é que devido ao sucesso desse produto muitos espertinhos colocam ele para vender em outros sites como Mercado Livre, OLX e eu falo para você, toma cuidado, não compre em nenhum desses lugares porque se você comprar lá, você não vai ter o suporte e pode nem receber e ainda perde seu dinheiro toma cuidado, compra só no site oficial que é com segurança eu vou deixar o site oficial aqui na descrição desse vídeo eu sei que se você chegou até aqui procurando mais informações sobre esse produto é porque você quer melhorar, então compre apenas no site oficial eu fiz esse vídeo aqui para evitar que você fosse enganado comprando em um lugar que não iria receber beleza? Então é isso, um abraço e fique com Deus